Enquanto houver carnaval Nas ruas da minha cidade Enquanto um bloco passar Chorando que saudar Lá lá, lá lá Sempre viverá Lá lá, lá lá Sempre viverá O carnaval és um tesouro Meu Lamartine de ouro O carnaval és um tesouro Meu Lamartine de ouro Enquanto houver carnaval Nas ruas da minha cidade Enquanto um bloco passar Chorando que saudade Lá lá, lá lá Sempre viverá Lá lá, lá lá Sempre viverá O carnaval és um tesouro Meu Lamartine de ouro O carnaval és um tesouro Meu Lamartine de ouro Há nome meu Lá lá, lá lá Legenda Adriana Zanotto